Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente vai fazer uma aplicação em grupos geradores, então a gente tem aqui um grupo gerador com dificuldade na partida, então vamos ver como que a gente vai resolver esse caso aí. A gente tem esse grupo gerador que está apresentando dificuldade no funcionamento e ao invés de desmontar a bomba, o bico e fazer esse tipo de reparo, que seria além de levar mais tempo, ia ser muito mais custoso, a gente trouxe essa economia através da aplicação do Autoplast Heavy Duty. A gente pegou um galãozinho e colocou dois frascos do produto, fazendo tanto a alimentação como o retorno através desse galão. E nesse processo ele segue mais concentrado para fazer a limpeza, então ele seguiu um pouco mais concentrado, limpou a bomba, limpou as galerias, inclusive os injetores. E como resultado final, a gente viu que a partida ficou muito mais rápida. Então a próxima etapa seria a aplicação junto com o óleo do motor. Fizemos agora a limpeza do circuito diesel, e inclusive nesse processo parte do diesel acabou contaminando o óleo do motor. Então a gente recomendaria fazer o seguinte procedimento. Com o motor quente, adiciona um frasco do Heavy Duty e deixa funcionando por cerca de 15, 20 minutos, para justamente ele vai dissolvendo toda a goma e verniz do óleo, tornando líquido. Então em seguida dreno o óleo velho, e no óleo novo recomendamos aplicar o OL50, nosso aditivo com teflon. Por quê? O grupo gerador, ele trabalha normalmente, fica muito tempo parado, e quando ele tem que partir, ele já parte em alto giro, alta rotação. Isso, como a bomba de óleo ainda não foi suficiente para lubrificar o circuito, ele já parte com a chamada partida seca. Então é um ponto crítico de desgaste. A aplicação do teflon, ele elimina essa partida seca, uma vez que ele forma um revestimento lubrificante, que fica nas peças, nas partes móveis do motor. Então, eliminando esse problema de partida seca e diminuindo o desgaste, consequentemente aumentando a vida útil do equipamento. Então recomendamos o próximo passo, a aplicação do Heavy Duty e o OL50 junto ao óleo lubrificante. Aplicação do Heavy Duty e o OL50 junto ao óleo lubrificante.